Sempre muito impressionante a quantidade de pessoas, a quantidade de stands, de booths, todo mundo oferecendo coisas de primeira, uma grande virada a fibra, uma grande evolução. E o que fizemos hoje um pouquinho foi compartilhar algumas dicas para todas as pessoas que dirigem sua companhia, são empreendedores, ousados como qualquer empreendedor do mundo, que querem fazer as coisas bem, quais coisas são muito importantes para o momento e preparação de eventualmente juntar-se com outro parceiro, que coisas tem que pensar para ir para frente e que coisas tem que fazer dentro da casa, em caso que o interesse é de vender. Todos esses anos de evento da Brint, realmente esse ano superou todas as expectativas. Teve um painel agora muito interessante, com diversos formadores de opinião do nosso setor, então realmente o evento desse ano está acima da média dos anos anteriores. Minha parte em particular do painel foi explicar um pouco sobre o cenário de consolidação e mostrar que realmente o principal consolidador do setor hoje é o próprio provedor de internet. Uma das perguntas que eu fiz foi quantos provedores, para que eles levantassem a mão, estavam negociando com fundos. Foi uma parcela muito pequena. E questionei também quantos provedores estão envolvidos no processo de compra e venda entre si. E foi quase a maioria do auditório que levantou a mão. Então, com isso a gente conseguiu comprovar a tese de investimento de que um dos principais consolidadores do mercado de telecom é o próprio provedor de internet. Tchau, 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 tchau.